Acordo de abolo fino, tô com um monte de ideia na mente Sempre colhendo verde porque nas antigas eu plantei a semente Um nego vencendo igual o Jordan, eu quero ter minha marca de tênis Eu vou pisar na Times Square de camisa de Timmy Kenner Mas é trágico, bro, gang do senhor Omar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vocês, trágico, bro, gang do senhor Omar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai matar ele carai! Ele é carai! Ele é carai! E eu tô ligado, isso é aldeia E eu não posso mandar rima feia Sempre minha punch que sai verdadeira Sempre minha rima que vem sai cabreira Essa é sua segunda vez aqui Eles acharam que era a primeira Mas é a última, depois de hoje Sua fantasia vai ser pijama de madeira Ei, você não entende? Você surpreende E eu rimo na moral Pode ter certeza, mano, que eu te esculacho Em cima desse instrumental Cês pode apostar que eu espanco esse animal Hoje o clima é de rarreal Tomou o João Negro e tomou no curral Tomou o João Negro, agora você vai apanhar Calma, meu amigo, que agora eu vou te mostrar Eles não lembram da vez que eu colei Então agora eu tô aqui só pra lembrar Você não entendeu porque você se fudeu Você se perdeu, você já se corrompeu Essa é a volta dos que sempre esteve aqui Se você não conhece, eu conheço eu Então tá tranquilo, eu vou continuar Meu mano, agora cê merece vaia Esse chapéu nem é de festa junina Esse chapéu é de usar na praia Cara tá achando que tá mó sol Só que agora a verdade não encrua Mano, isso daí é pra usar no sol Não é pra usar a luz da lua Ai meu Deus do céu Ele acha que isso foi uma resposta Que bosta Chapéu de usar na praia E camisa de usar na roça Você colou a primeira vez? Você tá ligado que eu tô atirando rima e você tá sendo atingido Ninguém lembrou de você Esse é o rima a primeira vez e nunca mais sou esquecido Foda-se, ninguém te perguntou Cala sua boca que agora é sem caô Se você não gostou e toca abaixo do meu pé Já era pra você porque eu rimo aqui na fé Esse é o Ju É o negro Aqui eu sou menino Cê é só bigode grosso Aqui eu sou bigode fino Meu Deus, ele é bigode fino Esse arrombado É o famoso bigodinho de futsal É cinco pra cada lado Cê tá ligado que você é um bosta Não esquece, isso é batalha de rima Cê não precisa perguntar pra ter uma resposta Não preciso perguntar pra ter uma resposta Já era, seu bosta Aqui eu só lamento É que cê não rima um por cento Falar que é do lado e cê toma no centro Já era por cê Só barras e barras e barras e barras E seu bigodinho Código de barras e barras e barras Ele fala que é código de barras e barras e barras barras Mas você sabe, mano, que eu rima igual o irmão metralhas, metralhas Cê tá ligado? Chego fazendo aqui na disciplina Código de barra do supermercado Valendo bem mais que tuas rimas Valendo bem mais que minhas rimas Só que aqui eu tô na rinha Cê não tá valendo é nada Você só é fã lá do tio Patinhas Então cê quer falar de dinheiro? Agora não fode Vamos fazer uma vaquinha com o chapéu do João Negro Quem vai dar um real aqui pra melhorar esse bigode? Aí Pra quem tem bigode sabe Se fala do meu bigode, parceiro Eu boto esse cara pra casa do caralho, tio Aí, no máximo respeito Na moral, tio Aí, João Negro O cara falou do seu bigas, mano Vai deixar, parceiro E aí, jurados? Em três Tá contando, tá contando Parcelo com o bigodinho de um homem, parceiro Ai, cara Vou ganhar honestidade, caralho Dignidade, irmão Dois Um Um a zero, Vinicius Vitinho da ZS Vitinho da ZS Perdão, velho Perdão Vitinho da ZS Aí, Flamengo No máximo respeito Quem quer a batalha sangrenta? Levanta a mão geral Vem que vem Que vai esquentar agora, parceiro Falou do bigodinho do mano Não te ouve Não deixa não Aí Levanta a mão geral E vem E vem Mas e aí O que que há? Ele te atacou O que? Você vai deixar Eu não ouvi E aí O que que há? Ele te atacou O que? Você vai deixar Eu não deixava Vou 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 Me saltei a caralho Me saltei a caralho Pode passar Pode passar Limas e trem Vai caralho Você tem que fazer isso Posso levar Como compromisso Eu já te quebrei Tô atingindo igual um místio Mano, você sabe Que esse é meu ofício Ok, rei Disso Sabe o que eu faço do serviço Mano, você não aguenta na proposta Você tá decorando Tentando até Fazer uma rima Só que infelizmente Você só manda bosta Já era, meu mano Você tá quebrado Olha, agora Você já tá sequelado Porque antes de você fazer Você chegou a fazer no lápis Mas seu bigode tá falhado Mano Nem vou continuar com esse tema Porque pode pá Que no final das contas Mano, você vai tomar O pau E esse que é o problema Esse não é o problema Você tá ligado Que aqui eu animo o baile Ele falou Que meu bigode tá falhado Só que ele não tem mais Fala que eu sou freestyle Ele falou Conserta o bigodinho Agora ele vai sentir a lástima Pra mim consertar o bigode Pra que consertar Nem cirurgia plástica Então Como você quer Vim aqui Pra falar de mim Você falou Que eu tô decorando Da hora Parceiro Façamos assim Hoje o clima É de festa julina E é você Que vai passar veneno Eu tô brincando De pescaria Só que eu não pesco Esse peixe pequeno Fala sua boca Que eu faço aqui de coração Pode ter certeza Que eu rimo aqui tranquilão E tudo que eu faço Meu mano É pra lembrar Das minhas inspiração Como que eu não sou Um bom pescador Eu tô com o Nemo Na minha mão Tá com o Nemo Tá ligado A semele Cê tá com o Nemo Na mão Mas tá perdido Mais que ele E aí Eu falei de pescaria E o meu verso Em brasa Em mim do meu anzol Dá meia volta E volta pra tua casa Não vou dar meia volta E vou pra minha casa Porque eu tô aqui Eu vim aqui Pra dar o melhor Aqui no palco Como MC Cê não é um MC Até porque meu amigo Agora cê já tá ferrado Cê falou que eu tô perdido Eu tô em cima do palco Já fui encontrado Você já foi encontrado Só que hoje é o dia Que sua vida chega no fim Mano eu sou pique e fausto Eu tô fazendo mais dinheiro Que eu reclames do Plim Plim Ele falou Que ele é o Nemo Mas não façamos assim Eu sou a Tori E mano E baleia E se te ganhar No aqui mesmo assim Aqui mesmo assim Esse é o fim Vê geral Joga na mão aqui Porque tá ligado Que esse MC Agora pede pra mim Tá ligado né mano Que você já se fudeu Eu imito a dor E só que é o Faustão Chama o Prado Louco meu Louco meu Tá da hora Isso foi rima de vagabundo Só que a diferença Você não é Faustão Porque você não se vira Nos 30 segundos Então vem Vai ter uma porrada Cê tá ligado Até aqui é lorota Não esquece que cê vai pra lona Esse é o nocaute Que bate mas não volta E aí Como é que é Como é que é Batalha Alde E aí Batalha Alde Terceiro 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 João Pedro Numa taxis Nós tem filha Crê Ganha vantagem na porra Cê tá ligado Como é que é Como é que é Vem geral Então vem geral Então Toma 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 Meuio Toma 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 Carus E batalha ele caralhe Sabe por que que ele falou de Nemo? Eu vou papar papo reto Porque ele é MC Criado em Aquário E eu sou o mar aberto Essa que é a nossa diferença Por isso cê se fudeu Eu sou pirata no mar aberto Eu não procuro tesouro Que o meu tesouro sou eu O seu tesouro é eu Mas você perdeu Por isso você se fudeu Mano, você procurou Mas você não achou Por isso que cê se perdeu Eu vou falando bagulho Agora cê vai se ferrar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Mas meu verso é insano Essa rima que foi foda Mas eu chego improvisando O João Nego tá batendo E ele tá apanhando Tubarão vai te pegar O Megalodon tá te esperando Megalodon tá me esperando Então espera na base Por que que eu não paro Tô igual kamikaze Cê não entendeu meu mano O que que eu faço Te ganho no controle remoto Me chama de gigante de aço Ele é gigante de aço Mano, ele é kamikaze Só que eu sou poeta Meu parceiro é kamifraze Ele tem o controle Da hora ou arrombado Sempre que o controle Tá na mão do mais novo Você sabe que o controle É desligado Só que você tá ferrado Me desculpa Mas cê é um sequelado Ei, pode pá Agora que eu já sei Você no videogame Eu na batalha Dando play Dando play Mano, cê falou Que o João Nego É seco e helado Sou bombapete 100% atualizado Você tá ligado Mano, isso é um fato Ele se garante Que o Master Liga Eu corro sozinho Rumo ao Estrelato Cê corre sozinho Rumo ao Estrelato Só que tá ferrado Meu mano Não adianta Vim o João Negro Querer aqui Argumentando Só que infelizmente Cê perde Porque aqui Eu sou tipo Konic Você não entendeu Porque aqui É jogo das antigas Que nem Sonic E que curtiu Dá-se palma Aê, batalha da aldeia Geral, geral Chama que chama, papai Aê, terceiro round Brabo Vamos que vamos Jurados em três Três, dois, um Temos João Negro Três votos Para a próxima fase Vamos aí para o Vitinho Fala aí, fala aí Aê, família Satisfação, mano Quando eu colei aqui Hoje eu falei Até com o cara lá Da segurança Mano, eu tô com O pressentimento Que eu vou ser sorteado Quando a gente Pressente o bagulho Mesmo acontece, mano É só ter fé, tá ligado Vamos permanecer na fé Que as coisas acontecem, caralho Satisfação Passava de palmas aí Pro Vitinho Segue família De geral mesmo No bagulho, tio Parabéns, irmão Cadê, Lucão? Quanto, quanto, quanto? Quanto, quanto? Quanto, quanto, quanto? Obrigado.